Salve, salve, Tricolores! Está no ar o Minuto Tricolor de hoje, véspera da decisão do primeiro turno, o Grêmio é mistério. Renato, será que vai escalar os três volantes? A tendência é que sim. Maicon, Lucas Silva e Matheus Henrique. Novidade na delegação. Jeromel, Tassiano, as novidades. E o Tiago Neves, todos foram para Caxias do Sul, a delegação no Grêmio já na Serra Gaúcha. E o provável time, eu aposto nessa escalação para começar o jogo. Vanderlei, Vitor Ferraz, Paulo Miranda, David Brás, Cortez, Lucas Silva, Maicon, Matheusinho, Alisson, Everton e ele, Diego Tanque Souza. Vamos para cima, Grêmio!